Sebrae Mais é uma solução avançada, voltada para pequenas empresas e a gente atua com ele em várias áreas, desde a área de finanças, marketing, gestão de pessoas, planejamento, estratégico. Eu formei em odontologia. Na graduação a gente tem muita formação técnica. Fica muito defasada em relação à parte administrativa, porque a gente sai sem currículo nenhum nessa área. E vim aqui no Sebrae Mais atrás de informações para agregar valor nessa área e aprender a administrar a empresa. Nós estamos executando o Sebrae Mais gestão financeira do controle à decisão. Esse é um produto que a gente desenvolve ao longo de três meses. São várias etapas. Entre essas etapas são quatro encontros empresariais, onde a gente faz um trabalho coletivo com os empresários, consultorias presenciais e consultorias à distância. E aqui no Sebrae eu vim aprender a fazer uma gestão financeira da minha empresa. Coisa que eu não tinha, não tinha ideia de nada. E aprendi a organizar financeiramente e a formação de preços dos meus produtos, equipamentos que eu comercializo. Porque quando a gente está em sala de aula, a gente vê de uma forma ampla. E na consultoria é específico, é para a minha empresa. É eu, a consultora e a parte financeira da empresa. Os principais resultados que a gente vem mensurando ao longo desse período de execução é a aplicabilidade das ferramentas. Empresários que até então não controlavam a parte financeira, por exemplo, fluxo de caixa, hoje já estão entendendo o conceito. Além de utilizar ele como uma ferramenta de controle das entradas e saídas, com todo o contexto do que ela pode vir a servir como uma ferramenta de análise para o seu controle. Não só de capital, mas também de resolução de possibilidade de redução, por exemplo, de despesas ou custos que vieram aí a serem analisados ao longo do processo. Na minha empresa, especificamente, a gente atuou bastante no plano de contas. Então a gente estruturou o plano de contas e agora, conforme a gente vai fazendo compras e fazendo, tendo as despesas do mês, a gente vai colocando essas despesas tudo dentro desse plano de contas. Chega no final do mês, a gente consegue ver exatamente onde foi o dinheiro, onde a gente está gastando demais, onde dá para melhorar e assim enxugar as despesas da empresa e aumentar a lucratividade. Olha, eu falo que as finanças é o carro-chefe. Eu sei que nós temos aí várias áreas, nós somos consultores de negócios, o Sebrae foca muito a questão da gestão. E a gestão financeira, na minha opinião, é uma das mais fundamentais em questão de controles, análise e projeções. Então aquele empresário que realmente quer ver a sua empresa crescer, ele precisa controlar e entender finanças. O Sebrae Mais, eu acho que veio de encontro ao que eu precisava no momento. Eu precisava ter uma visão mais ampla do meu negócio. E eu encontrei isso no Sebrae. Então o Sebrae Mais me trouxe essa metodologia. Eu tenho a consultora que me auxilia, em contramão, eu também dou o meu melhor. Eu também me comprometo a fazer a minha parte. A gente trabalha já há muitos anos com fabricação de equipamentos. E, na verdade, a gente sempre fez o financeiro. Dentro do que a gente achava que estava certo, vindo para o curso do Sebrae Mais, a gente acabou descobrindo que tinha muita coisa que estava errada, que a gente podia melhorar. Para participar do Sebrae Mais, é importante que seja uma empresa formalizada, de pequeno porte. Além do empresário, pode ter um segundo participante. Os interessados podem entrar em contato com o Sebrae, a nossa equipe, através do telefone 14-3402-0720, opção 4. Estou muito satisfeito e pretendo dar continuidade ao trabalho e aprender sempre mais com o Sebrae também.